Por que que eu to fazendo isso? Não sei! Fala aí galera, aqui é o Fala com a Chininha e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Resident Evil 4 Pessoal tava me cobrando aí pra continuar a série, eu não sabia que tinha muita gente que tava gostando mesmo Então vou continuar aqui mesmo sendo horroroso no jogo, porque é a primeira vez que eu to jogando Caso você não saiba, caso você seja novo aqui nessa série Vamos continuar aí de onde paramos, que eu não lembro de nada Eu não lembro como é que é a tira, vamos ter que pensar de novo Nossa, tá alto, que coisa gostosa Não lembro o que tinha acontecido, eu não lembro de onde eu parei, eu não lembro de nada, velho Ah, eu acho que eu lembro, o amigo lá, ele acabou de ir embora Sempre olhando no chão, mano, porque eu não sei como é que... Mano, e esse clima tensaço, velho, WTF A gente precisa, ó, vamos pensar comigo galera A gente tem que chegar ali, ó, o destino tá bem aqui, ó Tá bem perto já, a gente precisa atravessar essa área aqui Ou a gente pega essa área que a gente já tá do lado aqui E, nossa, tem muito caminho pela frente, ou a gente prolonga esse caminho aqui Passa, passa por essa máquina de escrever aqui Eu acho melhor esse caminho de ir por fora aqui, ó galera Porque a gente vai passar por fora e chega já no destino e já era Ah, não, aqui ó, a gente pode escolher Vou abrir o direito, óbvio, porque é esse que eu quero Vamos lá Nice Eu acho que eu fiz a escolha certa, tomara, velho Mas pelo mapa parece ser melhor Agora, eu tenho certeza que é o caminho mais fudido, velho, mas vamos lá Ai, vamos lá, mano Verificar se não tem nada aqui, verificar aqui em volta Vamos lá, moleque, a gente não pode... Como é a primeira vez que eu tô jogando, vocês devem estar achando assim, nossa E aí, corre logo, mano, vai logo Olha o El Gigante, olha o El Gigante aí Olha o El Gigante aí Cleod Beleza, se mostrou aquilo ali, calma, calma, Ashley, calma Ai, sai daí, sai, filho da puta Caralho, a minha vida foi pra vala Espera, 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 espera Ah, eu não comprei erva, mano, não comprei sal Eu não comprei spray, eu não comprei nada Eu sou um imbecil Usaram em mim, mano, foda-se a Ashley Vamos correr pra trás, corre pra trás Não, velho, não faz isso, mano Tá, vamos tentar correr pra longe dele Vem, 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 Ashley Vamos tentar vazar daqui Ah Foda-se, então Eu voltei? WTF Ah, é verdade Eu cheguei até o fim lá Verdade, puta Eu achei que tinha passado, tava mal feliz Mas não tem mais nenhuma pedra Ô, cocô Eu vou pegar minha escopeta, velho Vamos correr, Ashley Pra cá, vem, vem, vem Eu tô fudido, velho Ah, bosta, já era, morri Beleza Vamos continuar Eu acho que agora eu saquei o que eu tenho que fazer Deixa eu pegar essa porra aqui, ó Ah Ah, não acredito que eu não tinha bala, velho Ah Vai, 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 Ashley Ai Ai, caralho Só vou correr Foda-se Ai, ai, caralho, caralho, caralho Olha só quanta coisa Peguei uma chave antiga Lol Ai, caralho Beleza, vamos pegar uma granada Cegadora Tenta atacar nele Deu certo Deixa eu tentar agora atirar nele Não erra, velho Não, Leon não faz essas coisas, velho Vem, 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 corre com o papai Peraí, deixa eu usar aqui a porra do meu Nada, não tenho nada pra usar Vai, vou ter que usar outra granada Cegadora Vai, 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 corre, 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 corre Vai, vai, vai Vai, vai, usa, 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 ai, eu nem sei o que eu fiz, só fui, eu só fui, puta merda, velho, caralho, mano, que que foi isso, mano, que que foi isso, deve ter jeito de matar aquele cara, mas foda-se, eu só fui, mano, é o meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual, a minha vida vai fazer, eu venci o mal, velho, tem uma máquina de escrever aqui na direita, então a gente vai nela, ai, velho, caralho, tá, vamos dar uma olhada no mapa, que que a gente tem que fazer, mano, beleza, eu tô aqui, dá pra gente vir, falta só esse corredor aqui, velho, nossa, tem muita coisa, esse mapa é muito grande, velho, que coisa maluca, enfim, vamos continuar seguindo aqui, porque esse daqui é onde a gente tem que vir, vamos zerar esse game, velho, ah, não, você tá de sacanagem, se tiver alguma coisa que tem que fazer aí, eu tô fudido, velho, deve ter alguma coisa aqui, mano, ah, não acredito que eu vou ter que procurar, velho, ah, não, por que que a minha vida é desse jeito, velho, por que? que porra é essa, velho? Mano, eu só quero deixar a Ashley logo, velho, ah, eu fiquei sabendo que é ali embaixo, depois do teleférico, que tem uns negócio de merda lá, que vão fuder a gente, tava escrito na nota, mano, ah, eu não quero descer, velho, tá, como é que a gente entra aqui, vem, 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 subir, meu Deus, não acredito, velho, nice, ai, nossa, que susto, não, seu macaco imundo, para de me acertar, velho, os caras são muito fortes, oh, caralho, oh, porra, mano, é muito cara que tá aqui, pera aí, acerta a Ashley, não acertei ou não, oh, caralho, ah, mano, vou morrer, nossa, quase que eu morri, velho, ah, eu usei todos os meus negócios de primeiro socorro, velho, mano, que nubada que eu dei, hein, mano, não peguei ninguém, vai, vamos, Ashley, se prepara, hein, mano, que eu tô sentindo que essa parte aqui vai ser um lixo de chata, vamos dar um rolê aqui, ah, vai ter cara aqui, isso é óbvio, mano, não tem nem o que falar, deixa eu dar uma olhada nesses lugares aqui, ó, opa, não, não, puta, Ashley, oh, não, ah, fica aí, fica aí, sua retardada, sochou-me, ah, ok, oh, Tá, vamo lá Cadê um frasteiro Aqui, ó Não, vai lá, seus bichos Aí, caralho Ai, gastei bala pra caralho Eu sou um nubão Pelo amor de... Que isso, velho? Caralho, aqui é um negócio que eles falaram que torturava as pessoas, mano Que isso? What? Um olho amarelo de gato? What the hell is this? Será que dá pra combinar com aquela... Aquela coisa que a gente tem? Vamo ver Aqui, ó Deu LOL, será que tem jeito de combinar mais ainda? LOL, tem Caralho, tem três pedras ainda pra achar nesse lixo Ah, daqui ele não morre Mano, o Leon é muito ninja, né, velho O cara pula das alturas máximas do universo Você não vai vir, não, sua retardada? Espera, segue-me Oh, caralho, viu Ela não sabe descer a porra da escada, não Ô, inútil Ah, mano Eu amo ver esse foguinho azul, velho Deixa eu ver no mapa onde a gente tá indo, velho Mano, a minha ideia principal era só entrar nesse lixo aqui e ir embora Não, não Tá forçando a gente subir toda essa perereca aqui Caralho Agora a gente vai tá chegando aqui nesse lixo já Fim de mundo Vai, vamo nesse lixo logo Provavelmente aqui vai acabar o episódio, mano Vamo ver o que que tem aqui pra dar uma surpresa pra gente Ah, mano Parece ser um lugar do caralho, hein Muito bom mesmo Adorei esse lugar Vamos dar uma olhada em volta primeiro Ah, não Eu não queria entrar Isso, boa, Leon Manda se esconder, velho Ah, mas primeiro, olha se tá seguro, velho Ela vai se esconder e vai Você pega O que é isso? Ó, vai dar um susto do caralho, velho Tenho certeza, mano Ah, não, velho Esse porra de novo Nem é essa pistola que eu tô usando Mano, o que que esse bicho tem, velho Caralho É ele que escreve as notinhas Que otário, velho O que? Mas eu apertei Morreu Eu apertei, eu juro pra vocês que eu apertei Vai, por favor Vai, por favor, ele Aí, caralho Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego O que que é isso, velho? O que que é isso? Já vamos lançar uma cegadora aqui, mano Agora vamos foder Ele com shot Ai, ai, ai Corre, Leon Não carrega, não Não, não, não Eu matei esse porra Caralho Esse bicho Que medo da porra Sai daqui, seu porra Cadê ele? Nunca mais você faz isso, velho Ah, não tem mais bala? Ah, o que que eu uso, velho? Ai, caralho É muito ruim usar sniper nesse jogo, velho Ai, caralho Oh, cocô Sério, mano A sniper é a pior arma do mundo Ai, caralho Que nojo Matei esse lixo mesmo? Pera aí, certificar aqui, né, mano Caralho, eu gastei todas as minhas balas no mundo aqui Deixa eu usar essa porra aqui pra não ter certeza, né, velho Tenho certeza que esse cara morreu, velho Ah, beleza, acho que morreu Mano Hum, beleza Ah, é, um olho de vidro, mano Caralho, 30 mil platas Caralho, deixa eu dar uma olhada aqui no lugar, né, velho Ok Por onde que a gente saia? Aqui, né Tá, cadê a Ashley? Boa, menina, caralho Vamos salvar agora esse negócio aqui e vamos finalizar o vídeo Ah, eu peguei o olho pra abrir o negócio É verdade Agora eu tenho um olho pra abrir esses porcaria aqui, ó O portão Nice Salvar aqui o game Enfim Foi um episódio Que tanto, mano, esse, mano Caralho Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de clicar no gostei aí embaixo Que isso me ajuda muito, sério Principalmente por essas séries, assim Se vocês gostam mesmo dessa série de Resident Evil Por favor, deixa o seu gostei aí embaixo Que isso me ajuda demais a conta Se você conhece algum amigo seu que acha que também vai gostar da série Manda pra ele Bom, todas as minhas redes sociais estão na descrição Se você quiser seguir A minha caixa postal também tá na descrição Se você quiser me enviar alguma coisa E é isso Muito obrigado por ter te guardado até aqui E tamo junto, seus loucos Fui!